Tengue, a Secretaria de Saúde, lança plano de combate ao mosquito Aedes aegypti e faz alerta para surtos da doença em seis regiões do DF. Briga em delegacia provoca novo impasse entre as polícias civil e militar. Tomou posse esta manhã o ministro da Segurança, Raul Jugman. Medida provisória que cria o novo ministério já foi publicada no Diário Oficial. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. A gente começa essa edição com um dado preocupante. Seis regiões do DF apresentaram risco e surto de dengue. São elas Sobradinho 2, Lago Norte, Fercal, também Parkway, Lago Sul e o Varjão. Para intensificar o combate ao Aedes aegypti foi criado o Dengômetro, uma forma de monitorar ainda mais o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e também o zika vírus. O DF está em situação de alerta, segundo o levantamento apresentado pela Secretaria de Saúde. 14 regiões administrativas apresentaram dados de infestação do mosquito Aedes aegypti, acima do esperado. As regiões com risco de surto são Fercal, Lago Norte e Sul, Parkway, Sobradinho 2 e Varjão. Com o estudo e a visita de agentes em casas e prédios, a Secretaria de Saúde identificou a mudança das características de infestação e elegeu o grande culpado para o aumento dos focos do mosquito, os reservatórios de água usados durante o racionamento. Pela característica dos reservatórios, nós chamamos de A2, os reservatórios para consumo humano ao nível do solo, a maior preocupação são esses reservatórios que provavelmente vêm do racionamento de água, do estoque de água nas residências. Apesar do aumento de infestação, o índice de casos de dengue no DF não aumentou. Nos últimos dois meses, foram 360 ocorrências e 295 casos prováveis. Uma redução de 45% de notificação se comparado a 2017. Entre as ações de prevenção apresentadas pela Secretaria de Saúde está a criação do dengômetro, uma ferramenta que vai reunir dados mensais sobre a transmissão de doenças e a infestação do mosquito Aedes aegypti nas 31 regiões administrativas. A escala de classificação varia de 0 a 4 e cada uma possui uma medida e a ação. Atualmente, o Distrito Federal está no nível 1, o que significa que a infestação do mosquito está em alta e que medidas de prevenção e combate precisam ser intensificadas. A alteração do padrão de infestação do vetor já aponta a necessidade de todos estarmos preocupados em implementar medidas para reverter essa infestação e, consequentemente, impedir que nós tenhamos a ocorrência de um surto de dengue dentro do Distrito Federal. São dados que preocupam. Sobre este assunto já está conosco o Cláudio Humberto aqui para comentar este e outros assuntos. Muito boa tarde, Cláudio. Em relação a dengue, não dá para baixar a guarda, né? Não dá para baixar a guarda. As pessoas precisam ter a consciência de que dengue pode matar. O governo também precisa ter a consciência de que é necessário investir mais e mais em campanhas de conscientização, porque vai ser o cidadão que vai acabar com a dengue, não vai ser o governo, né? O papel do governo é de orientar, mas, sobretudo, de conscientizar as pessoas e é isso que está faltando, continua faltando. Olha, um novo caso voltou a estremecer as relações entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do DF. E o motivo do passe teria sido a prisão de um motorista embriagado. O homem foi encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia em Itaguatinga. E o delegado plantonista, Yuri Santana de Brito Rocha, teria então pedido aos PMs para levarem o motorista ao hospital porque ele estaria ferido. Os militares alegaram que o homem já havia sido recolhido pela Polícia Civil e se recusaram a receber o detido de volta. Os militares afirmaram que foram chamados de frouxos diante da recusa e o delegado deu voz de prisão aos PMs. Várias viaturas da corporação, você está vendo aí, aliás, entre elas da Patamo, Rotan, cercaram a delegacia em apoio aos militares envolvidos na confusão. E realmente foi uma grande confusão. Anota em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso está sendo apurado e que se forem confirmados possíveis excessos por parte dos envolvidos, eles serão responsabilizados. Ora, Cláudio Humberto, nessa confusão toda a gente vê que tem um grande esforço da policial ali. Será que não dá para canalizar esse esforço para o combate à insegurança? Pois é, assim, quando as autoridades falam que vão examinar, investigar, apurar possíveis excessos, Ora, as imagens são claras, o flagrante do excesso de viaturas, todas elas lá correndo em solidariedade ao colega que estava lá em dificuldades na relação com o delegado da Polícia Civil. Isso é intolerável. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque, afinal de contas, aquilo ali é recurso público, é dinheiro do contribuinte. O dinheiro que pagou a viatura, o dinheiro que paga os salários dos policiais militares, e os policiais envolvidos nessa confusão, o dinheiro que paga a gasolina e etc. Também nós pagamos caro pela ausência daqueles policiais onde eles deveriam estar, protegendo a população e não protegendo o colega. Esse tipo de corporativismo, essa relação boba, sabe, de rivalidade entre polícias, é inaceitável. É por essa razão que cada vez é maior o número dos brasileiros que defendem a unificação da polícia. Acabar com essa história de polícia civil, polícia militar e tal. Então, a polícia, como existe nos melhores, nos lugares mais civilizados do planeta, a polícia ser única, uma que é uma parte dela fardada para o policiamento ostensivo e outra não fardada para o trabalho de polícia judiciária. Essa coisa de polícia civil, essa divisão de polícia civil e militar que acaba provando essas cenas de pastelão que constrangem o cidadão mais do que indignam. A gente continua falando de segurança ou da falta de segurança, porque um estudante sofreu um sequestro relâmpago quando saía de um cursinho lá no Gama. Um outro aluno viu tudo e chamou a polícia. O jovem foi resgatado e os bandidos presos. A ação de resgate foi registrada pelos próprios policiais. Veja só. Esse vídeo mostra o momento da abordagem da PM aos criminosos na DF-290, próxima saída do Gama. O estudante foi resgatado e os bandidos presos. O jovem não se feriu e conseguiu recuperar todos os bens. Ele contou aos policiais como se tornou alvo dos criminosos ao sair de um cursinho preparatório para concursos no Gama. Isso por volta das 11 horas da noite desta segunda-feira. Os ladrões foram levados para a vigésima delegacia e a arma usada para o crime foi apreendida. Nesse caso, a ação da polícia foi muito rápida. A polícia militar também prendeu um homem que vendia diplomas falsos. Ele foi detido depois de uma denúncia anônima. A prisão aconteceu em um shopping de Itaguatinga Norte na noite passada. O vídeo foi feito pela PM quando ele se preparava para encontrar um cliente. O homem confessou o crime e contou que cobrava R$ 500 pelo diploma. Na casa dele, em Águas Lindas de Goiás, a polícia encontrou um computador com arquivos de vários documentos falsificados. Também foram apreendidos carimbos, papéis especiais e telefones utilizados para negociar os diplomas. O criminoso foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia em Itaguatinga Centro. E um buraco no asfalto na 406 Sul tem preocupado comerciantes e moradores. Há mais de 15 dias, eles cobram uma solução no governo. Enquanto o problema não é resolvido, um pedaço de madeira foi colocado no buraco para evitar acidentes. No meio do caminho tem um buraco. E lá dentro tem res de madeira, asfalto e um pedaço de pau. O problema é que tudo isso aí está no estacionamento da comercial da 406 Sul. A Fátima conta que o buraco tem causado dor de cabeça aos comerciantes, já que alguns clientes já estão reclamando da situação que não é solucionada. Os clientes, sim, chegam estacionando tranquilamente. Já tem outros que já chegam reclamando, achando que é obrigação da gente estampar o buraco. Chegou, o buraco de vocês está aumentando, está cada vez crescendo. Só que assim, não é obrigação nossa fazer isso. Como no lugar passa uma galeria de água pluvial, os comerciantes acionaram a Caesbe para resolver o problema. Mas até então nada foi feito. E quem passa pelo local já está percebendo que quanto mais tempo levar para fechar o buraco, mais ele vai aumentar. A tendência com a chuva é aumentar. Totalmente. Enquanto a situação não é solucionada, motoristas e pedestres devem ficar atentos para não ficarem no meio do caminho. Sobre essa cratera aí, em nota, a Nova Cap informou que vai enviar um técnico para vistoriar o local e vai incluir o reparo na programação de obras da companhia. A Nova Cap também acredita que o problema pode ter sido provocado pelo rompimento da rede de drenagem da região. E Raul Júlman é oficialmente o novo ministro da Segurança Pública. A cerimônia de posse terminou agora há pouco. E a medida provisória que cria o Ministério foi publicada no Diário Oficial de hoje, mas a MP ainda precisa da aprovação do Congresso Nacional. Congresso Nacional, os detalhes estão chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, o que não vai faltar vai ser trabalho para esse novo ministro da Segurança, né Renata? Boa tarde. Certamente. Rodrigo, boa tarde para você, para o Claudio, uma excelente tarde para todos que nos acompanham. Os desafios, com certeza, são muito grandes, afinal de contas, o novo ministro vai ser responsável por todo o sistema de segurança pública de todo o país. Ele vai coordenar, por exemplo, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, até o Departamento Penitenciário, ou seja, as penitenciárias. Então, são muitos desafios, com certeza. Hoje à tarde, ele se reúne com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. A ideia é manter Fernando Segovia no cargo. Na quinta-feira, está prevista uma reunião aqui em Brasília com todos os governadores. Todos eles serão convidados também para conversar com o ministro, dialogar, verificar o que pode ser feito. O ministro Raul Jungmann, agora há pouco, nessa cerimônia, que terminou agora há pouco lá no Palácio do Planalto, ele defendeu a criação de mais um ministério, desse novo ministério. A gente vê aí que tem muitas críticas, porque já é o 29º ministério do presidente Michel Temer. No entanto, ele defendeu, falou da importância da criação desse ministério e, acima de tudo, de qual vai ser o papel, qual vai ser a função desse novo ministério. Nós separamos um trecho aí desse discurso. Vamos ver. coordenar os entes federados, coordenar e integrá-los dentro de uma política efetivamente de segurança pública, cidadã e nacional. Combater duramente, enfatizo duramente, o crime organizado. Articular-se com a área social dos governos. Propor leis e projetos que modernizem e integrem o nosso sistema. Isso é o que nós temos que plantar, isso é o que nós temos que propor. E vamos propor, e por fim, a valorização profissional dos nossos, todos, aqueles que fazem a segurança. É isso. Esse ministério terá uma equipe enxuta, além, obviamente, do ministro. Serão nomeados outros 10 servidores. Outros servidores serão remanejados do Ministério da Justiça também, para esse novo ministério. Não só os servidores serão remanejados. Boa parte do orçamento do Ministério da Justiça, cerca de 80%, também vai ser remanejado para esse novo ministério, exatamente para que ele possa colocar em prática todos esses desafios que o próprio ministro acabou de dizer. Como nós falávamos aqui também, esse novo ministério foi anunciado no mesmo tempo em que o presidente também anunciou a intervenção no Rio de Janeiro. E hoje o interventor do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, falou sobre essa intervenção. Então ele negou que haverá ocupações permanentes nas comunidades do Rio de Janeiro. Diz que isso não vai existir. E a ideia é fazer com que a população do Rio de Janeiro se sinta segura. Então trazer esse sentimento, essa sensação de segurança para o Rio de Janeiro. Claro, com mais policiais nas ruas. E também recuperar a capacidade e credibilidade, segundo ele, da segurança pública no Rio de Janeiro. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, alguns grandes desafios aí do novo ministro. O general Braga Neto tem um longo caminho pela frente, como interventor. E também o ministro Raul Júgima mostrou hoje como é que vai ser essa gestão dele na segurança pública, do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Vai ser isso aí. Vai ser muito gogol, muita conversa, muito blá, blá, blá. Mas na prática, quem toca a segurança pública é o Estado. Quem toca as ações de combate ao crime organizado é a polícia militar, é a polícia civil de cada Estado, inclusive no Rio de Janeiro. O ministro, esse novo ministério, não seria necessário a sua criação. O Ministério da Justiça já tinha a Secretaria Nacional de Segurança Pública responsável por aquilo que o ministro citou, que é exatamente de coordenar as ações de segurança pública nos Estados e articular esse trabalho. A secretaria não vinha fazendo isso, talvez por desinteresse ou por incompetência do seu titular ou por falta de interesse do ministro da Justiça, que era o seu chefe. Esse assunto seria facilmente resolvido pelo presidente Michel Temer, substituindo o ministro da Justiça ou fazendo uma troca que o ministro Jungmann trocasse a defesa pela Justiça e o da Justiça fosse para a defesa, talvez fosse essa a melhor alternativa. Mas não, tinham que criar um ministério com o nome de Segurança Pública para justificar o factóide meramente eleitoral. E a seguir o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte de passageiros pode voltar a ser analisado ainda hoje na Câmara dos Deputados. O Banco da Cidade está voltando já já. O Banco da Cidade está voltando já.